Hoje nós temos três atletas no departamento médico, sendo que um é pós-cirúrgico, que realizou a cirurgia ontem, que foi o Andrew. O Andrew fez uma fratura no último jogo, ele fez uma queda e fez uma fratura no dedo, no quarto dedo da mão direita e num ossinho da mão, que a gente chama de metacarpo. Até a fratura no dedo é uma fratura de tratamento conservador, então não precisaria de cirurgia. Mas a fratura no ossinho da mão, no metacarpo, claro, optando junto com ele e por antecipar o tempo dele de retorno, foi optado por cirurgia. Então, ao invés de nós pensarmos aí num tratamento conservador para essa fraturinha da mão em aproximadamente seis semanas fora, com gesso, tudo isso, o tratamento cirúrgico vai proporcionar ele em três semanas já estar com o grupo treinando naturalmente duas a três semanas, mas a gente calcula aí umas três semanas. O Otávio Guti, que fez uma lesão no dia 8, 8 e 6, ele fez uma lesão na musculatura da coxa anterior da coxa direita, nós fizemos a ressonância magnética nele e é uma lesão que antigamente chamava grau 2, hoje mudou um pouquinho, mas isso aí leva ele a mais ou menos três a cinco semanas de afastamento para depois retornar ali em transição e voltar com o grupo. E o Andrei, que é o último ali que nós temos, ele fez uma lesão no adutor da coxa direita também e também passou por exame de imagem, fez a ressonância e fez uma lesão grau 2, pegou um pouquinho de tendão, então quando é assim a gente empurra um pouquinho mais o tempo de tratamento, porque quando é só muscular, um pouquinho antes está pronto, mas quando pega um pouquinho de tendão aí vai um pouquinho mais, então nossa previsão para o Andrei são quatro a seis semanas.